Se deram aprovado, solicito sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber discurso e votação e proporções da comissão. Primeira fase da hora do dia, compreende a discussão e votação de parecer sobre proporções sujeitas e apreciação do plenário. Aqui nós vamos analisar em primeiro momento o projeto de lei complementar 67, parra 2021, primeiro turno, dispõe sobre a ordem de pagamento de créditos de natureza administrativa a servidores públicos, civis e militares do Estado. Autora e luz do deputado Sábio Souza Cruz, a situação é o seguinte, o parecer pela aprovação na forma substitutiva número 3, concedido vista do parecer ao deputado Raul Belém em reunião anterior. Continua em discussão o parecer. Não há oradores inscritos, se encerra-se a discussão, em votação o parecer. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aqueles que estiver contrário ao parecer queiram se levantar. Está aprovado, então, o projeto de lei 67, parra 2021. Vamos suspender o nosso trabalho por alguns minutos, guardando o relator. cegos que são servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Autor e deputado João Leite, o relator iluso, deputado Orgal Andrada, que acaba de chegar. Obrigado. Sr. Presidente, só peço um minuto. Estava sem agravar. Não, concedido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Podemos iniciar? Tem condições? Nós queremos ouvir o seu parecer. Sr. Presidente, parecer para o primeiro turno do projeto de lei, nº 20, 2019. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, relatório. De autoria do deputado João Leite, a proposição em epígrafe estabelece que fica o Estado obrigado a emitir contra-cheques em braile para os cegos que são servidores públicos do Estado. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Em análise de mérito, a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência opinou por sua aprovação na forma do substitutivo nº 1 da Comissão Antecedente. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise pretende atender a uma demanda dos servidores públicos do Estado que apresentam dificuldades em consultar seus contra-cheques por serem cegos. Segundo o justificativo do autor, nesse sentido, a proposição em sua redação original obriga o Estado a emitir contra-cheques em braile para aqueles que têm deficiência visual. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, apresentado para aprimorar a proposição no intuito de possibilitar o uso de outras ferramentas de acessibilidade como caracteres ampliados ou tecnologias digitais. Em análise de mérito, a Comissão de Administração Pública acompanhou o entendimento da comissão anterior, considerando que o substitutivo apresentado atenta ao fato de que nem todos os cegos lembrarem-lhe e que, de acordo com o tipo de deficiência, podem ser necessários outros recursos de acessibilidade para garantir o direito do servidor à obtenção, mediante requerimento contra-cheque em formato acessível. Quanto ao que cabe a esta Comissão analisar, observamos que a proposição não acarretará a geração de despesa adicional para o erário, uma vez que já existe, no orçamento vigente, ação que pode lastrear eventuais custos que decorram da implantação da iniciativa. Trata-se da 4336, gestão e modernização da folha de pagamento, cujo valor fixado na Lei nº 23.751, de 2020, Lei Orçamentária Anual, LOA para o exercício 2001 foi de R$ 26.652.871,00. A finalidade desta ação inclui a proposta de melhorar e modernizar os processos, metodologias e ferramentas da gestão da folha de pagamento, objetivando ampliar a efetividade dos controles, diminuir casos de erros e fraudes, aumentar a automatização dos processos e a facilidade de uso dos sistemas. Em nosso entendimento, o projeto em análise visa justamente tornar o sistema de contra-cheques mais fácil e acessível, enquadrando-se, portanto, na finalidade da ação orçamentária supracitada. Nesse sentido, não se vislumbram óbvices de natureza orçamentária e financeira aprovação da matéria. Tendo em vista que esse substitutivo nº 1 aprimorou o texto original, entendemos que a proposição deve prosseguir na forma apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 20 de 2019, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Sala das Comissões, 5 de outubro de 2021. Deputado Orgão Andrada, relator. Em discussão... O parecer. Não havendo inteiro discutido, encerramos a discussão. Em votação, o parecer. Seus deputados e deputadas que queiram aprovar, permaneçam como se encontram. Aqueles que queiram rejeitar, queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Aparecer ao projeto de lei nº 20 de 2019. Projeto de lei nº 2.767, 2021, primeiro turno, expõe sobre o refinanciamento de créditos estaduais não tributários e altera a lei nº 21.725, de 3 de agosto de 2015. Então, é o refinanciamento de créditos estaduais não tributários. Autor, deputado Elita Arquino, relator, deputado Carlos Soares. Palavra. Em condições, senhor presidente, aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 2.767, de 2021, de autoria do deputado doutor Elita Arquino, a proposição em tela dispõe sobre o refinanciamento de créditos estaduais não tributários e altera a lei nº 21.735, de 3 de agosto de 2015. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1, e apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. O projeto de lei em análise visa dispor sobre o refinanciamento de créditos estaduais não tributários e sobre o programa de pagamento incentivado desses créditos, dos quais sejam credores a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, CEMAD, a Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM, o Instituto Estadual de Florestas, IEF, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM, e o Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA. O artigo 2º da proposição trata da remissão de créditos não tributários decorrentes de penalidades aplicadas pelo IMA, pelas entidades integrantes do Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, CISEMA. Os artigos 3º ao 5º dispõem sobre o programa de pagamento incentivado de créditos não tributários e da possibilidade de pagamento à vista ou parcelado de créditos não tributários relativos a multas e acréscimos legais decorrentes de penalidades com desconto e infração cometida em propriedade rural de área total ou inferior a 100 hectares. O artigo 6º estabelece as penalidades em caso de inadimplência de uma ou mais parcelas do crédito não tributário. O artigo 7º peça sobre a reconstituição do saldo devedor na hipótese de desistência ou revogação do parcelamento com todos os ônus legais e multas. O artigo 8º discorre sobre honorários advocatícios. O artigo 9º sobre hipóteses de revogação do parcelamento de que trata a proposição. Os artigos 10º e 11º elencam providências para adesão ao programa de pagamento incentivado de créditos não tributários e o artigo 12º determina que o prazo para requerimento de ingresso desse programa será até 30 de novembro de 2021. Os artigos 13º e 14º tratam do pagamento e da consolidação dos créditos não tributários, enquanto o artigo 15º das condições a que ficam sujeitos os benefícios sobre os quais discorre a proposição. Por fim, o artigo 16º versa sobre a aplicação de regras sobre o processo administrativo de constituição do crédito estadual não tributário no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, destacou que a matéria constante no projeto se insere no domínio da competência legislativa estadual, conforme estabelece o inciso 1º do artigo 24 da Constituição da República. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão analisar, verificamos que o projeto original, bem como o substitutivo apresentado, não geram despesas ao erário. Conforme já manifestado no aparecer da Comissão de Constituição e Justiça, não se aplica aqui o disposto na Lei Complementar nº 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, de 4 de maio de 2000, que preconiza a necessidade de que esse tipo de proposta esteja acompanhada de estudo técnico e das medidas compensatórias previstas nesse diploma legal. Por sua literalidade, o dispositivo se aplica somente à concessão ou à ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita. Ademais, parágrafo 3º, inciso 2º do artigo 14º da Lei de Responsabilidade Fiscal, excepciona dos casos de renúncia ou cancelamento de débito, cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança, dos quais verificamos que se enquadram os créditos abrangidos neste projeto. Pelas razões expostas, consideramos que a proposição merece prosperar nesta Casa. Sendo assim, Sr. Presidente, obras de deputados e deputadas, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.767, de 2021, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É o parecer, Sr. Presidente. A discussão, o parecer do ilustre deputado Cássio Soares. Continua em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. e, em votação, os deputados e deputadas que queiram aprovar, permaneçam como se encontram, os contrários queiram se levantar. O voto contrário da deputada Laura Serrano. Agora, nós temos aqui... Destina-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Nós temos um primeiro aqui sobre a mesa, requerimento 9.000 já programado. 9.296, parra 2021, primeiro turno, requer que seja encaminhado ao governador do Estado e ao Conselho Nacional de Política Fazendária com face, pedido de providências para redução da alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, para bares e restaurantes do Estado, enquanto duraram os efeitos da pandemia de Covid-19. Deputado, deputado, autor, deputado Leonício Bolsas. Em votação, o requerimento. Como não há encaminhamento, aqueles deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa a sessão... não, já passou. Sobre a mesa, o requerimento terceira fase, terceira fase do dia, que compreende o recebimento de discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento de comissão número 9.040, 2021. Excelentinho, Sr. Presidente da Comissão de Fiscalização do Conselho Orçamentária, as deputadas e os deputados que esse subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para esclarecer os fatos apurados pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Rio Previdência, levada a cabo pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para a qual convidamos o Sr. Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado de Fazenda, Luiz Cláudio Fernandes Lourenço, Lourenço Gomes, secretário adjunto, e Regis Moisés dos Santos, chefe de gabinete. Deputado André Quintão, deputado Ulisses Gomes, deputada Beatriz Serqueira e deputado Betão. Esse, então, é o requerimento. Ah, tem mais gente aqui, ó. Deputado Celindo Sintrossel, deputado Cristiano Silveira, deputado Elismar Prado, deputada Leninha, deputado Marquinhos Lemos e deputado professor Cleiton. Então, nós vamos colocar em votação esse requerimento. Para encaminhar, presidente? Pois não. Deputado Zé Reis, para encaminhar. Considerando, presidente, que é um assunto de alta relevância e estamos faltando integrantes, eu queria só pedir a V. Exª a possibilidade de a gente colocar o requerimento na próxima reunião. Eu queria dizer ao ilustre deputado que já foi publicado e requerido em outra reunião, por isso nós estamos apresentando este requerimento e colocando em votação. Então, já esse expediente já está previsto, já foi deferido, já foi deferido. Então, nós vamos continuar colocando em votação o requerimento. Infelizmente, nós não podemos, né? Nós decidimos por colocar em votação. Em votação o requerimento, seus deputados e deputadas o aprovam e permaneçam como se encontram. aprovado. 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 Então, está aprovado o requerimento. Então, está aprovado o requerimento. tem mais um requerimento requerimento da comissão número 10.398 barra 2021 excelentíssimo senhor presidente da comissão de fiscalização e orçamento deputado que subscreve requer a vossa silência nos termos do artigo 103 inciso 3 a linha A do regimento interno seja encaminhado a secretaria de estado e governo pedido de providência para que seja liberado verba no valor de 300 mil reais destinada a escola estadual ponte firme via caixa escolar dona trajano município de presidente alegário cadastrada no plano de trabalho número 8133 termos de compromisso 8348 4136 ICIAF 5347 segundo a vereadora genilda de araújo dinis de presidente o legário referida verba foi destinada à instituição no ano 2016 tendo objeto a reforma da escola estadual ponte firme que conforme termo aditivo já publicado no diário oficial cláusula primeira foi prorrogada até a data de 30 do 12 de 2021 portanto se faz priorizar que o projeto de engenharia já aprovado por técnico da secretaria do estado da educação encontra-se em trâmite do sistema do estado assim como a documentação exigida para a finalização do processo da liberação de verba acima referenciada a situação de instalação da escola estadual ponte firme é muito preocupante principalmente quando há grande necessidade de reforma objetivando maior segurança aos alunos ali matriculados ao corpo docente e funcionários do educandário adiante assim adiante da importância do exposto ponto com apoio dos pares na aprovação deste requerimento deputado sala das comissões 29 de setembro 2021 deputado sargento rodrigues presidente da comissão de segurança portanto então vamos colocar esse requerimento em votação essa solicitação do deputado né para essa escola de presidente o legado em votação requerimento os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado os deputados e deputados que queiram fazer alguma indagação ou fazer uso da palavra solicitação de qualquer providência estamos aí para ouvi-los não havendo quem se manifeste nós vamos então determinar o fim da reunião cumprida a finalidade desta reunião a presidência agradece a presença de todos determina a lavratura da arte encerra os nossos trabalhos e aí e aí e aí Obrigado.